O tamanho bom Fulou, fulou, fulou Bora Gui! Bora Guilherme! Fulou 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 Tem nada, tem nada Vai Guilherme, passou! 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 Põe o filho para mim aí, notícia! Vai das costas! Gira para o outro lado Guilherme! Passou Guilherme! Passou Guilherme! Aêêêêê! Rodado! Rodado! Você vai te fazer, seu cando! Vai Guilherme. Vai fazer gracinha aqui! Vem pra aqui! Tira! 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 Tira!